E aí, dois MC, vou cair pro Vague Vague, o que cês querem ver? SORGE! E aí, dois MC, vou cair pro Vague Vague, o que cês querem ver? SORGE! Já vou chegando aqui, mandou aqui na batalha, já mandou atendor Porque esse vídeo é bom, o MC na minha frente não Agora não é rima que eu já vou chegando Aí, Bael, você tá apanhando, é que eu andei na minha rima Eu falei, essa foi errada, aí, tem um sabor de encheio de porrada É, é, ele vai encher de porrada Pelo visto o menor RC, errou a decorada E nesse nível você tá se confundindo Por essas e outra que negozante mata rindo Tá de sacanagem, esse que é o enfeite, cê não tem mata rindo Tá faltando ainda o seu dentinho de leite, aí Aí, menor RC essa parada Satisfação na levada Esqueça a decorada, mas eu já vou mandando Esqueça a decorada, te bateu no improvisouro Agora tá garrinho, aqui eu vou dizer Meu dente de leite, é com ele que eu vou amassar você É, não vem nem amassar, para de gracinha E você que veio fantasiado dizer gostinha Então se liga, meu mano, eu tô te gastando Pode falar o que cê quiser, que hoje eu tô te matando Tá me gastando, meu mano, eu já vou falar Fica calmo, se não soja agora, vai acabar Na minha rima que eu já vou chegando E o negozante eu vou apanhando Ah, fica calmo que vai acabar Mas o menor RC não é um pristadeiro Calma, que ela não vai acabar Pelo vista do menor, acabou só no primeiro É, é, eu não tô pristadeiro Mas agora eu vou mandando Eu não tô pristadeiro e cê tá apanhando Agora na minha rima que eu já vou falar Para de rimar e volta pro chuveiro pra cantar Volto pro chuveiro pra cantar Por essas e outras que agora eu vou te gastar Vou mandar uma rima, essa aqui geral já sabe Aê, Fael, leva de volta um pequeno milagre Tem, tem, tem Faz muito barulho nessa batalha Cê é bonito, tá bonito Aqui do meu lado o menor RC E aqui do meu lado, nego, saco É isso, entendeu? Quem achou que o menor RC ganhou esse primeiro round? Faz muito barulho Mas quem acha que o nego san levou esse round? Faz muito barulho Menor RC Nego san É isso, nego san Dijam Quer puxar? Quer puxar? É isso, nego san É isso, nego san É isso, nego san Ó, 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 ó E só tem duas opções Qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E só tem duas opções Qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ai menor, eu sei que cê é bom Mas eu vou chegando mandando papo reto Era improvisação Cê sabe, meu mano, que a rima é a usca Fala pra sua mãe passar um creme Cê tá com a canela russa, hein Pega a visão que é essa rima improvisada Já mostro como que acabou suas decoradas Ah, é porque essa que é levada Tá de Nike hoje A sua rima não tá virgulada Minha canela russa Agora eu vou mandando Minha canela russa E a sua tá quebrando Agora tá na rima E eu vou dizer Aí G, o cara tá no nível de você É, o que que tem? Porque o menor também é guia Se liga, meu mano Que essa aqui, essa é a perda Posso dar com a minha canela quebrada Sou tipo Anderson Silva Ainda parado, sou a lenda Aí tá parado, tu é lenda Agora eu vou mandando Você é lenda Só que o RZ tá te aposentando É, não tá aposentando Cê é a moçada Eu sou artista Só apareço em evento especial Então, se liga, meu mano Que essa é a parada Mas hoje é toda semana Lá no front, te matando É, não tá aposentando E evento especial Agora eu vou mandando E evento especial Você vai tomar pau A porta na minha rima Que eu já vou dizer E eu vou, eu batei você Não, tá de sacanagem Meu gracinho De quem? De você? Não, não É pauzinho Tô te batendo Por essas e outras Que é que você tá perdendo Tá me batendo aqui na improvisada É pauzinho Mas ele vai acertar na tua cara É pauzzinho Tá fraco, tá fraco Vamos de novo Vamos, vocês almoçaram hoje Vamos lá Vamos do barulho Pessa batalha É isso, Floppa. Aqui do meu lado o Menor RC e aqui do meu lado o Nego-san. Certo. Quem acha que o Menor RC ganhou esse round? Faz muito barulho! Quem acha que o Menor RC ganhou esse round? Faz muito barulho! Quem acha que vai rolar o terceiro round? Faz muito barulho! É isso, Ninja. Vamos lá. E aí, rapaziadinha, diretamente da reserva do Peru, acerto? Quero puxar um grito aqui, salve pra toda a família. Solta o beat, Ninja. Solta o beat. Solta o beat! Solta o beat!ia, rapaziada! Solta o beat, Solta o beat! Mas não contamos com a sorte, isso é batalha Oi, 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 oi Oi, menor, RC, até brinquei, mas agora vai ficar sério Se liga, meu mano, que hoje eu faço seu velório Isso é rimasério, cê sabe que essa que é parada Não quero saber, mas é sorte e uma piada sem graça Calma, que eu chego rimando, improvisando Aí, menor, RC, vou te dar uma chance Pode ir Ele vai me dar uma chance, agora eu vou falar Apoio no primeiro e no segundo, dá-me para apanhar Agora na minha rima aqui eu vou mandando Ganhou o primeiro, perdeu o segundo e o terceiro, você tá apanhando Não tô não, cê sabe que é essa parada na improvisação Como os menor falaram, hoje a sua casa cai Quem apanha é você, então respeita o seu pai Tu falou que é meu pai, em cima do instrumental Cadê a pensão? Não passando mal Agora vai ter rima, pergunta, dá-me ser Cê não paga pensão, por que te faltar dinheiro? Não que vai faltar dinheiro Jogo como que no rap eu sou cristaleiro Menor, RC, a sua rima não é profunda Respeita seu pai, passei talquinho na sua bunda Passou calquinho na minha bunda, agora eu vou falar Não levanta o suvaco, senão eu vou desmaiar Na minha rima eu tô mandando O trombote tá acabando Ó, para com essas de magoação Com essa malcriação, o papai vai ter que te deixar sem seu nescau Então, se liga que esse que é o caminho Vai ficar sem nescau e ainda não vai tomar leitininho Meu mamãe toma leitininho Agora eu vou mandando O cara gosta de leitinho E aí, Mariel, ele tá apanhando É isso, é isso, é isso Faz muito barulho nessa batalha Tá bonito, tô gostando de ver Aqui do meu lado o Melhor RC E aqui do meu lado o Nego Sam É isso, quem achou que o Melhor RC ganhou Faz muito barulho Mas quem acha que meu mano Nego Sam Levou esse terceiro round Faz muito barulho É isso, é isso Nego Sam para a próxima Ai, salva de palco Ela tá desde a primeira edição Tem mais coragem do que muito Marmanjo Velho aí Salva de palco Tirou onda